Fazendo jus ao Salmo 120, as alas da Igreja Universal estão com dias contados. O sentimento de união, de reconciliação, de harmonia social, é um sentimento que sempre esteve dentro de nós, até porque a Igreja prega a paz, prega a união, prega o amor. O dia 14 de janeiro vai certamente ficar nos anais da história da Igreja Universal do Reino de Deus, porquanto dias melhores estão a caminho. A nossa ideia é levar à consciência toda a sociedade angolana que a partir do dia 14 de janeiro não existem alas, só existe Igreja Universal do Reino de Deus. Sendo uma pessoa de bem, o Estado angolano fez uma importante intervenção. A intervenção do Estado angolano não foi apenas oportuna, mas necessária para se pôr fim ao clima, de incerteza que a Igreja Universal vivenciava. O advogado Alexandre Malungo Isaac pensa ser oportuna a intervenção do Estado angolano neste processo. A intervenção do Estado vem no sentido de permitir que haja paz social e o exercício das atividades religiosas, normalmente culto, por conta da doutrina que professam, seja também unificada. Mais do que liderar a Igreja, o maior objetivo é unir a família universal, daí a realização de uma Assembleia Geral que vai culminar com a eleição do presbítero geral, bem como dos órgãos sociais da Igreja, de acordo com os estatutos ora vigentes. O que nós queremos é que esses problemas sejam ultrapassados. Temos que viver numa sociedade onde não existem duas igrejas universais, onde não existem duas alas, e como o próprio povo está decidido a escolher, então, por isso, a realização dessa Assembleia que vai acontecer no dia 14 de janeiro, onde as pessoas terão a importância de votar ao seu líder. E Iurde realiza este fim de semana a Assembleia Geral Extraordinária, que vai culminar com a eleição do presbítero geral, bem como os órgãos sociais, e ficar deste jeito resolvido de uma vez por todas o deferendo na Igreja Universal do Reino de Deus. Refira-se que os preparativos para o evento já começaram. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.